Olá, tudo bem? Continuamos aqui falando sobre escolas literárias. Vamos continuar falando sobre o arcadismo, que é a arte do século XVIII, os anos 1700. Falaremos agora sobre os poetas principais. Quem são os principais nomes do arcadismo? Aqui no Brasil, o principal nome será Tomás Antônio Gonzaga. Lá em Portugal, o principal nome vai ser Manuel Maria Barbosa de Bocage. Vamos falar sobre os dois. Vamos começar falando sobre Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga foi um homem poderoso, um homem influente aqui no Brasil. Tomás Antônio Gonzaga acaba conhecendo Maria Joaquina Doroteia de Seixas, uma menina, e acaba se apaixonando por ela. Observe que Tomás Antônio Gonzaga, nessa época, tinha por volta de 40 anos de idade, enquanto Maria Doroteia tinha 17 anos de idade. Tomás Antônio Gonzaga, então, se apaixona por essa moça e vai retratar esse amor em um livro chamado Marília de Dirceu. Tomás Antônio Gonzaga acaba se envolvendo na Inconfidência Mineira e, por conta de seu envolvimento, vai acabar sendo julgado e condenado ao degredo na África. Tomás Antônio Gonzaga, então, é expulso do Brasil e é mandado para a África, onde vai passar o resto de sua vida. Mas, Tomás Antônio Gonzaga escreve Marília de Dirceu. Vamos observar aqui um trecho de Marília de Dirceu e vamos observar que Tomás Antônio Gonzaga, assim como outros poetas árcades, utiliza os pseudônimos pastoris. No caso de Tomás Antônio Gonzaga, o pseudônimo dele é Dirceu. Vamos observar, então, um trecho de Marília de Dirceu. Num sítio ameno, cheio de rosas, de brancos lírios, mortas viçosas, dos seus amores, na companhia Dirceu passava alegre o dia. Em tom de graça, alterno amante, manda Marília que toque e cante. Aqui, um trecho de Marília de Dirceu. Observe aqui características fundamentais da estética do arcadismo. Por exemplo, quando Tomás Antônio Gonzaga faz referência a um sítio ameno. O sítio ameno, você já conhece como o lugar ameno. O lugar ameno, que é o lugar tranquilo, o lugar de serenidade, que é a paisagem do campo, conhecida como a paisagem bucólica, é a valorização do bucolismo. Observe, então, aqui a referência ao campo. As rosas, os lírios, as mortas, as plantas do campo, uma referência ao bucolismo. Observe, também, que Tomás Antônio Gonzaga utiliza os pseudônimos pastoris, quando ele se refere a si mesmo como Dirceu e quando ele se refere a Maria Doroteia como Marília. São os pseudônimos pastoris. Os pseudônimos pastoris. Eles utilizam esses pseudônimos, esses apelidos. Pois bem, outra referência importante aqui é a referência ao otimismo. Observe que o dia é alegre, a paisagem é serena e o dia é alegre. Você pode observar aqui também a referência à sensualidade, quando ele fala do terno amante. Essa é outra característica importante do arcadismo. Eventualmente, os poetas utilizam da sensualidade. Pois bem, vamos falar um pouquinho agora sobre o principal poeta português, que é Bocage. Bocage teve uma vida um tanto quanto difícil. Bocage era grande admirador de Camões, uma vez que Bocage está no período do arcadismo, um período que vai retomar características do classicismo e que, no classicismo, o principal nome foi o próprio Camões. Bocage, assim como Camões, vai fazer uma viagem para a China. Quando Bocage volta, depois de alguns anos, ele vai encontrar sua esposa casada com o seu irmão. Bocage, então, vai partir para uma vida regada a mulheres e bebida, uma vida bastante boêmia. O Bocage vai escrever uma série de poemas, alguns eróticos, outros um tanto quanto mais líricos. Bocage, assim como outros poetas do arcadismo, utiliza um pseudônimo. E o pseudônimo do Bocage é Eumano Sadino. Se você observar o pseudônimo Eumano, você vai perceber que Eumano é um anagrama de Manuel. Nome de Bocage, Manuel. Sadino faz referência à sua cidade de origem, faz referência ao seu local de nascimento, faz referência ao rio Sado, que ficava próximo de sua cidade. Bocage, Eumano Sadino, vai ter uma produção poética bastante interessante também. Vamos observar aqui uma poesia do arcadismo de Bocage. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o tejo a sorrir-se, olha, não sentes os zéferos brincar por entre as flores? Vê como ali beijando-se os amores incitam nossos ósculos ardentes. Eilas de planta em plantas inocentes às vagas borboletas de mil cores. Observe aqui a referência também ao pastoralismo, quando Bocage fala das flautas dos pastores. O pastoralismo está aqui presente. O que você pode observar também é a referência ao otimismo, que bem que soam. Há aqui uma referência ao otimismo, portanto. Observe também a referência ao rio Tejo. E observe que essa paisagem retratada é uma paisagem de tranquilidade, é uma paisagem de serenidade, porque o rio Tejo está a sorrir-se. É o bucolismo. Que também aparece na poesia do Bocage. O que você vai encontrar aqui também são os zéferos. Os zéferos são referências e os amores. A mitologia grecolatina, características importantes também do arcadismo. Observe também a referência à sensualidade, que aparece nos ósculos ardentes. Ósculos são os beijos, os beijos ardentes. Agora, de tudo isso, é importante você perceber também que o nome Marília não era uma exclusividade de Tomás Antônio Gonzaga. O nome Marília era um pseudônimo pastoril bastante comum nessa época. E Bocage vai fazer referência a uma mulher utilizando também o nome Marília. É a utilização de um pseudônimo pastoril, mais uma característica do arcadismo de Bocage. Marília é um pseudônimo pastoril, mas uma cidade é um pseudônimo pastoril. Obrigado.